No dia 31 de julho, rolou o Rai Escultural no ateliê do Tio Lino, na Rocinha. O objetivo do evento foi reunir os artistas da comunidade para exporem as suas artes. Então, Tio Lino, explica pra gente como é ser artista plástico aqui na comunidade. Você tem uma comunidade que tem 220 mil habitantes e não dava roupa à cultura, então eu acho muito triste isso porque hoje nós fizemos um trabalho dos artistas desconhecidos. Então, quantos talentos tem na nossa comunidade que cá ninguém sabe? E pra divulgar, nós temos que fazer uma divulgação importante na nossa comunidade, porque o dia que tiver um governo indecente que olha a preciada da cultura, eu acho que nós vamos ser... tem muita riqueza na nossa vida. Mara, como surgiu a ideia desse evento? Eu pensei na oportunidade de fazer uma união de todos esses artistas. Conheci o Tio Lino, que é a minha fonte, a minha inspiração, sobretudo porque uma união pode criar uma força entre os artistas, uma força não política, mas mesmo de pessoas que fazem, que trabalham na favela. Então, Chuchu, você acha que hoje os artistas da comunidade conseguem viver da sua arte? Eu acho que ainda não. Alguns até conseguem sobreviver da arte. Outros buscam ainda esse conceito de conseguir sobreviver da arte, mas têm grande dificuldade e acabam desistindo. Na verdade, tem muitas pessoas que são muito talentosas e estão guardadas aí dentro das suas casas, trabalhando em alguma coisa que não tem nada a ver com o que realmente eles gostam. Simples ir para cima, fazendo o que a vida nos ensina. Integração transmitida pela TV, difusão de dentro e de fora, em becos e vielas musicais, diversão na porta de casa. Do som à imagem, poetas escrevem suas ilusões aos homens e mulheres de coragem. Obrigado! 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 Obrigado!